E o Adrian, como se fosse centroavante, mas o Tite cortou a bola, ficou no Hernani, clareou, bateu, GOOOOOOOL!!! Hernani, número 22, pra estufar na rede do Bahia e levantar a torcida do Flamengo. O corte do Tite, agora ficou pro Hernani, o que ele sabe fazer, dominou e soltou o pé direito pro canto esquerdo do Londres.